E aí pessoal, beleza com vocês? Galera, seguinte, hoje estou vindo aqui na parte da manhãzinha, galera, está bem demais, vou tentar ver se eu pego alguma coisa aqui na servinha, já joguei uns mídios aí, né pessoal? E galera, aqui não deu para ficar com os pés na água não, galera, vocês vão ver o tamanho das sanguessugas que tem aqui, galera, uma desse tamanho assim, já no meu pé, galera, pensando num susto, hein? Cara, esse mato é impressionante, galera, o mato é cheio de carrapato, o rio tem sanguessuga, caramba, mas é isso aí, galera. Galera, eu passei aqui o sapato, deixa, ainda bem que eu quebrei aquele negócio de subir em cima aqui, ó, e acabei aí fazendo um negócio aqui para subir em cima, aí elas não vão vir no meu pé, né? Porque hoje eu não vi de bota, galera, eu vim com um sapato normal, que não ia andar muito no mato, né? E vou ficar aqui, galera, vamos ver se vai dar alguma coisa, que agora não puxou nada, galera. Vamos ver se mais vai dar uns pacuzinhos aqui para nós, né? Alguma coisa. E é isso aí, né, galera? Se der alguma coisa aí, a gente está voltando, né? Ó, aí, galera, esqueci de falar, olha ali, galera, tanto de asa branca que tinha ali, ó, ficou em nós duas lá ainda. Eita, galera, olha o tanto de asa branca, cara. Olha, pessoal, deixa eu falar também, eu não trouxe estilingue nem nada, tá, galera? Eu vim só para pescar mesmo, para ver se dá alguma coisa aqui, né, hoje. E vou fazer um videozinho aqui, achei, né, rapidinho. Não vou mandar salve nem nada, tá, galera? Vou fazer só um videozinho rapidinho. Se não der nada, né, no caso. Mas vamos ver aí, tá, galera? Qualquer coisa a gente está voltando aí, né? Se Deus quiser aí, a gente vai conseguir pegar mais uns peixinhos aí, beleza? Então é isso aí.